Traste com o mar, a maré vai subir, vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel, baiago, corvina, carapé, bacharel Betara, tainha, ronzol, chumbulinha, mulinete e carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia, curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, iniciando mais uma pescaria de praia, beleza? Hoje nós estamos aqui na Pedra da Cruz Na praia de Caponga Tá eu e o meu amigo Bruno aí Beleza? É isso aí galera Desde já Agradeço a Deus por tudo Que Deus possa nos abençoar E proteger a nossa pescaria Que tudo dê certo, beleza? E é isso aí pessoal Vamos atrás de uns peixinhos aí Pra estar mostrando a vocês E vamos que vamos Beleza? Isso aí é um peixinho aí A gente vai estar voltando aí Pra mostrar a vocês E desde já Você que é novo no canal Se inscrevam Deixe aquele like Ative o sininho de notificação Pra estar recebendo os novos vídeos Beleza? E é isso aí pessoal Vamos que vamos Vamos aí Os novecentos inscritos Beleza? Agradecido demais A cada um de vocês aí Que faz parte do meu canal Forte abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Mais e mais E vamos que vamos Vamos pra pescaria aí Se sair um peixinho aí A gente vai estar mostrando Beleza? Vamos que vamos Aê pessoal Estamos de volta Chegou uns pessoal aqui Galera Pescando com vara pequena Pegou um peixe aqui Vamos ver que peixe é aqui Beleza? O rapaz está dizendo que é um tubarão Vamos ver É realmente é um caçã galera Galha preta O rapaz aqui acabou de pegar Rapaz Parabéns viu pescadão Parabéns Parabéns Chegou de bola E aí pessoal Estamos de volta Batei da boa na vara do Bruno aqui O anzol abriu Rapaz Batada foi boa E o anzol galera Não é muito pequeno não E o anzol grande E abriu o anzol E bateu um na minha vara aí galera Acabou largando Com certeza galera Outro cação Outro tubarão Porque Torou a minha linha Levou o anzol Batada muito boa Beleza? E é isso aí Abriu o anzol do Bruno agora E vamos para o vídeo aí galera Bastante ação aí De peixe grande Vamos ver o que sai aí E vamos que vamos Show de bola Aí pessoal Bruno acabou de puxar aí Mais um cação aí Vai lá preta Tamanho bom pessoal Peixe aí Dois quilos ou mais Parabéns aí O pescador É um cação né É um segundo já É mesmo Deixe o outro Deixe o tamanho Deixe o tamanho Deixe o tamanho também Não o rapaz lá pegou Deixe o tamanho aí Show Pergunta pro troféu aí Bruno Pergunta pro troféu aí Bruno Show Carção Aqui na praia da Caponga Eu nunca tinha visto não Pegar de vara não É O rapaz pegou um ali Mais cedo né O Bruno acabou pegando aí Um agora E teve mais duas batidas A minha vara que cortou a linha Com certeza podia ser um E bateu também na linha do Bruno Que abriu o anzol Beleza? Muito interessante Aí veja a gente tomar banho né Uma praia E a gente acha que não tem peixe Tá aí ó A prova que Tem né E é isso aí galera A pescaria tá sendo muito boa Beleza? E vamos ver o que sai mais aí Pra tá mostrando a vocês aí Beleza? Confiante Já temos visto Os resultados Bom aí na pescaria aí Estamos usando Isca de camarão Eu botei isca de grossar galera É O grossar Arremessei duas vezes E veio do mesmo jeito Aí coloquei camarão Roubaram Agora eu tô usando Isca de siri Beleza? O Bruno tá pescando Só com camarão E vamos que vamos E vamos que vamos Mais um Mais um pessoal Valeuzinho agora Show de bola Vamos pra pescaria aí galera Mas tem outro peixinho aqui Agora nosso amigo Bruno aí Vamos ver que peixe é aí galera Tá tendo bastante ação galera De carção Tubarão Beleza? Aquele da espécie galha preta A pedra é um bocado de anzal já Galera Fechei aí Vamos secozinho aí galera Acho que é um pampo Bruno Pampo Saiu um pampuzinho galera Show Valeu pescador Tchau E aí pessoal Estamos de volta Tem medo do peixinho dar puxada aí galera Vamos cozinhar alhudo Mais de um pau Um pau mais ou menos Beleza É isso aí Pescaria aí, amarela enchendo Beleza É de enchente aí Vamos ver o que sai mais aí Show E aí pessoal, estamos de volta Saiu mais dois peixinhos Pessoal O Bruno pegou o galhudo aqui Eu peguei sarcozinho de beijo Espirambu Sabemos de puxar Beleza E é isso aí Feito o resisto aí Vamos para pescaria aí Está tendo bastante ação Beleza Vamos ver o que sai mais aí Para estar mostrando a vocês aí Acompanhe o vídeo aí Veio o peixe aí do Bruno aí Fechão Só quem Deu ele hoje Só quero um peixe daí Tira aí Galera Veio aí Cação Galera Vou logo cedo Xarelzinho Pampinho Outro pampo Galera Parapeba Uma pilombeta Show É isso aí galera Fora os que largaram Bateu três Cação na linha Na vara do Bruno Um abriu o anzol O outro Os outros dois Levou os anzol do Bruno Deixou só o nalho Na minha vara também Deu duas batidas De cação também Mas Levaram O meus dois anzol Pescando com o nalho Não tinha empurro de aço Acabemos perdendo os peixe aí Só saiu um caçãozinho mesmo Que show Conserta aí galera A gente está de volta aí E aí pessoal Estamos de volta Olha o vídeo aí galera Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar Refletir e agradecer A Deus por ter a beleza Hoje vai ser isso aí Pescar Um pedaçozinho de peixe Muito bom hoje Pedra da cruz Estava com alguns dias Que não tinha atividade Tão boa Mas Na parte da manhã Bateu muito o peixe Galera É isso aí Uma Unificaçãozinha aí Que pena que não ficou Só ficou um Bateu outros peixinhos É isso aí Agradecer demais a Deus E Você que é novo no canal Se inscreva Dê o seu like Ative o sininho de notificação Para estar recebendo Novos vídeos Beleza Para fortalecer o canal Da gente aí Como já falei Um 900 inscritos aí Galera Aqui Parceiros A gente está nas telhas aqui Vem embora Beleza Fica com Deus Cada um de vocês Deus abençoe vocês Também nesse com vocês E até o brilho Se Deus quiser Criador Mano eu te falou A prenda dá valor Tudo que tem na terra É presente do Criador Por isso pegue suas tralhas Te pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha E te estressa Manda embora Com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha E te estressa Tchau Tchau Tchau